Música Praticagem é a atividade de condução de embarcações durante as manobras de aproximação ou afastamento, principalmente nos portos. No Brasil, o profissional que assume essa função é chamado de prático e recebe para isso uma remuneração considerada importante. Apesar disso, a profissão ainda não é economicamente regulamentada no Brasil. Aqui na Câmara, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, é um dos parlamentares que está trabalhando pela regulamentação econômica dessa função. E para falar sobre esse assunto, o parlamentar é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Aqui nessa abertura que eu fiz, eu tentei apresentar um resumo do que seria essa atividade, mas acho que seria necessário a gente clarear ainda mais. Nas palavras do senhor, o que seria um prático? Queremos esclarecer de início que a praticagem é a nível internacional. Em todos os países, em todos os locais onde existem os portos, precisa a figura exatamente do prático, desse ente prático, que é uma atividade privada. Porém, ela exerce um papel exatamente dentro da economia, dentro da existência do custo. E é isso que a gente está defendendo, é o custo Brasil. Na verdade, a praticagem existe em normas internacionais. Quem regulamenta a regulamentação técnica é feita pela Marinha, muito bem feita. Eles são excelentes profissionais, são bastante qualificados. Nós temos 607 práticos no Brasil e eles são submetidos a uma escala de serviço, que também está dentro da escala que está acertada pela Marinha. O que a gente aqui na Câmara recebeu essa missão é que há mais de uma década, este assunto está na Câmara Federal. Existem várias PLs que entraram e não conseguiram. E o que é, pegamos exatamente a relatoria da lei do PL 1565, onde já está pensado o 757 e outros PLs, onde a gente tenta fazer com que a parte da regulamentação econômica seja implantada. Queremos destacar aqui que o único lugar no mundo onde não é regulamentada a parte econômica na praticagem é no Brasil. Esse profissional é selecionado via concurso público? É selecionado via concurso público. O último concurso foi na época da presidente Dilma e já fazem 12 anos que foi feito o último concurso público. O senhor diria que esse talvez seja o concurso público mais importante do país devido à remuneração? Que análise que o senhor faz da grandiosidade dessa profissão? Com certeza, é um dos concursos mais concorridos do Brasil. Hoje, a nível financeiro, é uma profissão que melhor remunera o profissional. E realmente o trabalho dele é fundamental, porque um acidente com um navio traz traumas grandes, inclusive financeiro. Então, realmente é fundamental o seu papel, mas o que a gente quer é que haja uma regulamentação. Por isso que nós fizemos a audiência pública na última semana, com a participação de todos. O Ministério dos Portos participando, o ministro mandou o representante, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, todas as entidades, CNI, CNA, ATP, enfim, todos que participam, os práticos também participando, para que a gente pudesse discutir. Foi discutido e estamos chegando a um denominador comum. Hoje pela manhã já tivemos um café da manhã com o presidente da casa, Arthur Lira, onde levamos exatamente o resultado desta reunião. E vamos chegar, com a graça de Deus, a um denominador comum. E isso vai refletir diretamente no bolso do povo brasileiro. Se vocês verem os números atuais do Brasil, por não ter uma regulamentação econômica, são enormes. Vou dar o exemplo, o alumínio. 25% a praticagem incide diretamente no custo do alumínio. A bauxita, 13,9%. Contênders, 5 vezes no Brasil, a média 5 vezes maior da América Latina é aqui no Brasil, exatamente na atracagem e na retirada de contênders. Os cruzeiros, em média 4 vezes acima da média mundial. Por isso que no Brasil existe uma dificuldade das empresas que fazem cruzeiros de colocar os seus navios para virem, está certo? Fazer o turismo, principalmente o turismo ecológico na área da Amazonas, em virtude desse alto preço. Para vocês terem ideia, um navio chegando com o alumínio para ser descarregado na Amazonas, lá na fábrica das motos, ele paga um milhão e meio para entrar. Para sair, mais um milhão e meio. E em cada porto do Brasil, nós temos 35 portos. 35 portos. Em cada porto deste público do Brasil, paga-se para entrar e para sair com a carga, para descarregar, no caso, as motos. Então, isso tudo é refletido diretamente no preço e também na alimentação. A gente tem aqui o milho, 3,6%. A soja, 1,8% na soja. Então, realmente, traz um custo altíssimo. Eu queria trazer um ponto para o senhor analisar. Nessa audiência pública que foi feita, explicaram que o prático tem uma importância muito grande na questão da navegação, porque está sobre a responsabilidade desses profissionais, são 600 e poucos no Brasil. 607 no Brasil. Bilhões de reais. Porque se há um erro a fundo do navio desse, com certeza é prejuízo bilionário. Mas foi colocado nessa audiência que um prático chega a receber 300 mil reais por mês, às vezes mais. A maioria deles nem mora no Brasil, se dirigem até o país em escalas de 10 dias de trabalho por 20 de folga. A maioria mora fora do Brasil, vem para cá, muitas vezes, em aviões particulares. Então, foi colocado que o custo da praticagem está se tornando alto e isso está refletindo no chamado custo Brasil, no custo do transporte das mercadorias brasileiras. Como é que o senhor acha? O senhor acha que isso precisa ser equalizado? Ou o senhor acha que está adequado da forma que está sendo feita atualmente? Veja bem, eu não quero entrar nem muito nesse detalhe. Isso é uma atividade privada. Mas é fundamental. Tudo que você colocou realmente procede. Mas o que a gente quer é que exista uma regulamentação. Com essa regulamentação, vai acompanhar exatamente o que acontece no país. A inflação, da maneira que está sendo, não pode uma curva, como a gente tem aqui exemplos, onde a gente chama a boca de jacaré, onde o aumento normal do país chega a 248.377, quanto os práticos vai para 809 mil. Então, existe exatamente uma discrepância enorme, está certo? Da atividade, do reajuste que os práticos cobram, exatamente, para o seu trabalho, exercer o seu trabalho, numa atividade que concorre com todo mundo. Então, é reflexo direto da mercadoria nacional, com outras mercadorias que estão sendo colocadas no mundo, está certo? Como na China, por exemplo, fica inviável a concorrência em virtude desse custo que é elevadíssimo. O projeto de lei fala em regulamentação econômica. Seria como tabelar, impor limite para os custos da praticagem? Como seria? A gente está, inclusive, trouxemos para participar desse debate a ANTAC. A gente acha que tem que ser realmente um órgão, um órgão do governo, do governo federal, para que se faça exatamente um estudo dos valores que têm que ser cobrados aos práticos. E existe a nível internacional. Então, não tem muito o que fazer. É uma conta de padaria. Se em portos da Europa, dos Estados Unidos, se paga X, por que aqui no Brasil se paga 2X, 3X, 10X? Então, não pode. É isso que os empresários nos pediram, é isso que a gente se debruçou exatamente nessa relatoria, para tentar equacionar e diretamente todos ganharem. É bom ganhar um prático? É bom. Se ele ganha muito, não interessa. Ele é um profissional, ele é concursado, ele tem um trabalho realmente de alto risco. Agora, o que não pode é estar simplesmente eles livres para uma negociação, onde eles colocam o preço que querem para as pessoas que necessitam do trabalho deles, as entidades, os órgãos, enfim. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Essa discussão da praticagem da regulamentação econômica está apenas no início, mas eu gostaria que o senhor retornasse para um novo Palavra Aberta, quando o senhor já estiver com uma conclusão a respeito disso, que eu tenho certeza que é de enorme relevância para todos os brasileiros, porque a maioria das mercadorias, tanto de exportação quanto de importação, vem pelos portos, uma quantidade imensa. Então, um impacto enorme na economia brasileira, tenho certeza que é de interesse de todos os brasileiros. Muito obrigado por participar do programa. Com certeza, interesse exatamente do agro. O agro tem um reflexo direto no agro, na produção. Interesse também de todos os entes, CNI, indústria, CNA, enfim, todos que produzem no Brasil necessitam que esse tema seja resolvido. E está exatamente aqui no Senado e na Câmara Federal, já que existem também no Senado projetos, a gente chegar a um denominador comum e, Deus quiser, como já disse aqui, resolver definitivamente esta pendenga que está aqui nesta casa. Muito obrigado, deputado. Estamos juntos. E se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima. E aí